Como a gente está agora nesse confinamento, então é difícil a gente falar em problema nessa situação, né? Porque ele praticamente não fica. Em alguns momentos a gente tem deixado ele um pouco sozinho. Então, quando eu tenho que ir no supermercado, por exemplo, no momento que eu estou saindo, eu peço para minha esposa ir e ela me encontra no caminho. Aí a gente deixa ele uns 5, 10 minutos para ele também não ficar sempre grudado com a gente aqui dentro, para tentar ajudar. Mas a gente tem percebido que, principalmente no confinamento, ele tem ficado assim, não sei se a palavra seria assustado, tá? Mas, por exemplo, ele está dormindo, se eu mudo a posição do pé, por exemplo, ele já levanta todo assustado, como se ele tivesse que sair correndo para alguma coisa, entendeu? Isso para qualquer movimento, meu ou da minha esposa. Então, ele está sempre em alerta, parece. Ele nunca dorme relaxado, entendeu? De, por exemplo, eu ir num segundo cômodo e ele ficar deitado, dormindo, como se nada estivesse acontecendo de perigoso. E aí, como, principalmente no começo do confinamento, só um segundo acontecimento, é que, principalmente no começo, a gente voltou a ensinar ele a fazer as necessidades aqui dentro, né? Então, a gente comprou os tapetes higiênicos e ele começou a, tanto o xixi como o cocô, ele faz aqui já no tapetinho, a gente não tem problema. Mas, nesses últimos dias, principalmente à noite, alguma coisa assim, a gente percebe que ele vai, ele coloca uma pata no tapete, aí ele faz o xixi todo fora e já volta correndo, como se, em algum momento, a gente deixa ele preso ou vai fugir enquanto ele está lá fazendo xixi. Mas, a gente não tem nem costume de, da punição, nem nada disso, de trancar ele em algum lugar ou alguma coisa assim. Então, seria mais para entender o que a gente pode fazer para tentar aliviar isso para ele, né? Porque acaba sendo também bem ruim para ele, porque ele está sempre em alerta, né? Ele nunca consegue relaxar. Tá. Bom, primeiro aí, sobre o confinamento. Cara, o máximo possível que você conseguir deixar seu cachorro sozinho e fazer treinos dentro de casa, tipo, naquele esquema que a gente conversou já diversas vezes, né? Porque você já está até craque, né, cara? Condiciona o cachorro a entender o que vai acontecer e vai marcando diversos treinos dentro da sua própria casa, tá? Então, ó, agora nós vamos treinar dentro de casa, nós vamos fazer x, nós vamos fazer y, nós vamos fazer w e aí leva ele para esse tipo de treino aí de confinamento, tá? Então, vai fazendo em vários ambientes. Condiciona, gera um reforço em cima, né? Que gera previsibilidade. Então, ó, nós vamos colocar isso daqui, isso daqui vai ser legal. A hora que você tiver com isso previsível, a gente começa a adicionar a nossa saída do ambiente. Então, continue fazendo isso, né? Nessa evolução aí, porque vocês começaram e evoluíram e já estavam saindo, já estava dando tudo certo. Então, a gente tem que regredir. O que estava dando certo, a gente traz para dentro de casa e continua fazendo, tá? A gente tem feito muito isso com a alimentação, tá? Só interrompendo um pouco. Então, a gente deixa ele comendo no ambiente e vem para outro ambiente. Em alguns momentos ele vem, tipo, olhar, deixa eu ver se estão aqui e aí ele volta para comer. Mas, em alguns momentos ele até que vai e come, mesmo que correndo, mas ele come num ambiente já separado, já para fazer esse trabalho. Isso é bom. Uma coisa que você pode fazer, que vai te ajudar aí bastante, é, cara, dificultar o rango. Não sei se você deve estar fazendo, né? Sim, sim. A gente tem a... A gente tem os brinquedos, né? Até tem aquele Fubler lá, que você tinha. Isso. E a gente também vai... Eu vi alguns até mais baratinhos para a gente tentar dificultar também, não só no brinquedo, mas nessa questão de colocar no pote, comprar aqueles potes que tem com alguns desafios, né? Que eles têm umas lombadinhas, alguma coisa para... Tem uns... Tipo, tem uns... Tem esses daqui, né? Isso. Esse daí. É, mas posso falar, cara? Opa, deve. Para as gatas... Que nem esse daqui é para as gatas. Para as gatas funcionam legal. Porque elas têm que tirar com a mão. Elas não têm focinho, né? Meu, eu tenho o grande... Ó, eu tenho esse grande aqui para scurry. Cara, ela não dá nem graça. Ela come, tipo, em dois minutos ela come também. O que dá para fazer é fazer uma parada, tipo, sei lá, colocar um congelado, colocar uma fruta, colocar um negócio assim que vai dificultar um pouco mais. Mas a ração em si não... Não adianta muito. É, não foi muito... Pelo menos para a scurry, né, cara? Que ela tem um focinho longo. Uma outra opção... Espera aí, deixa eu pegar aqui. Uma outra opção que você tem de interação é o tabuleiro, né? O tabuleiro é legal também, só que o tabuleiro você não consegue deixar ele sozinho. Sim. Você tem que talvez estar junto. Até consegue deixar sozinho, tá ligado? Tá ligado não. Sabe, mas... É... Mas talvez não é legal, cara. Tipo assim, que nem a scurry, ela já chegou num ponto... Por que eu estou falando que não dá para deixar ela sozinha? Com o tabuleiro? Se eu colocar isso aqui para ela, ela já chegou num ponto que ela tira todas as peças e aí tem uma das peças que você precisa tirar. Vamos supor. Eu tenho que tirar essa para descer a outra. Cara, ela já está tão malandra que ela faz o seguinte. Com essa trava aqui, ela pega ele por aqui e ela joga para cima. Então ela fica jogando ele para cima. Então por isso que não dá para deixar ela sozinha com esse. Mas é uma opção também que dá para utilizar. Aí você vai buscando aí alternativas. Eu faria algo mais simples. Talvez nem iria atrás de um brinquedo assim. Porque esse da Pet Games é caro. Custa uns... Aham. Duzentos reais. Duzentos pau? É. Eu já fui ver. Então eu paguei barato porque eu conheço o Dalton lá. Estava na feira um dia e ele... Ah, o Rafa está aí e tal. Isso tem o lado bom também, né? Então a gente comprou na Pet Soul. Acho que vai fazer um ano e meio já. A Pet Soul vai ter agora. Vai fazer dois anos. E... Mas eu talvez não investiria. Tipo, eu comprei porque... Ah, quero ver e tal. Quero testar. Mas não é uma coisa que... Eu acho que é muito mais legal fazer uma... Talvez uma caixa de papelão. Manja. Colocar uns negócios mais difíceis. Talvez um durex. Deixar mais... É... Um coco. Usar alguma coisa. É. Um coco verde. Usar mais uma criatividade aí. Pra não ter que comprar... É... Um brinquedo assim. Tão caro, sabe? Pegar um coco verde. Fazer uma pasta de... De ração. Sei lá, velho. Alguma coisa do tipo assim. Ou então jogar uns petiscos dentro. Alguma coisa desse tipo assim. Tá? Então... Isso é bem legal. Vai ajudar bastante você aí. Tá? Com essa... Com esse negócio. Em relação ao que a gente tava falando do... Que você tava falando do xixi, cara. Existe duas coisas, tá? Que pode acontecer. Uma. Essa do cachorro. Puta, vou ficar sozinho. Tá? Então a gente... O que você pode fazer? É... Talvez trazer pra mais próximo de você o banheiro dele. Eu não sei como é que é a sua casa aí. Mas pensa em uma estratégia. Ou até ter um segundo banheiro que seja mais próximo. Pra ele entender que tipo... Ele pode ir no banheiro e você não vai sumir. Sabe? Talvez colocar um tapete higiênico mais próximo de vocês. Talvez... Não sei. Ah, cara. Eu tô na sala. Vou colocar um tapete na cozinha. Aí você vai levando. Fazendo a mesma estratégia, tá? Só pra ter dois banheiros. E pra ele estar próximo de você em alguns momentos. Principalmente no momento de xixi. E a outra coisa é... Que provavelmente, que nem ele tava escrevendo aqui. Falando sobre... Sobre o xixi do lado. Uma das coisas que pode ser é o seguinte. O cachorro recebeu o reforço... Pra... Depois de fazer o xixi. Então, cara. Ele faz rápido. Porque ele quer sair correndo pra receber o reforço. Ele sabe que você vai pagar. De alguma forma ou de outra. Não sei se você já chegou. Acho que já deve ter cheio. Deve ter assistido. A parte do adestramento. Lá embaixo, no final do curso. Quando eu falo do cachorro que tá viciado no petisco. E aí ele faz tudo de uma vez. O cachorro sabe que ele vai ganhar. Aí ele senta, deita, roda, gira. Dá duas cambalhotas. Dá as duas patas. E fala... E aí? Vai pagar? Então ele faz tudo de uma vez pra ganhar. Então pode ser que o cachorro tá tentando se antecipar. Então ele vai lá. Faz o xixi correndo. E volta correndo. No seu caso. Pode não ser por uma recompensa. Mas pode ser sim por... O seu cachorro tem... É básico. Dá pra sentir que o seu cachorro tem um trauma de ficar sozinho, cara. Então ele faz correndo. E aí ele já volta correndo pra ficar do seu lado. A gente vem estudando bastante também, cara. Principalmente eu, que eu sou meio, tipo assim, descrente de... Esqueci o nome. Bom, mas eu sou meio descrente de um negócio que eu vou lembrar o nome. E eu venho estudando bastante, bastante sobre o adaptil da ceva. Não sei se você já ouviu falar. Já ouviu falar já, Caião? Não. É um feromônio, tá? Que ele é... Ele traz conforto pro animal. E só quem sente é o animal, tá? Então ele tem várias coisas aqui. Depois dá uma pesquisada aí. Acho que é mais legal do que eu falar. Porque eu não manjo 100%. Mas ele tem coisas que só o animal consegue sentir. E aí, uma das situações desafiantes pros cães, eles estão usando o adaptil, que ajuda no processo. Óbvio, o adaptil sozinho não vai salvar sua vida. Assim como tem o de gato. Como chama o de gato? Tem o de gato, que eu não sei... Feliway, boa, Gabi? Tem o de gato, que chama Feliway. E aí o Feliway tem o feromônio também. Aí tem o Feliway Friends, tem o Feliway Classic. Tem pra vários tipos. A Anny sabe dizer exatamente. O adaptil, hoje, ele não tem todos os... Ele não tem um pra cada um, tá? Ele ainda é um pra todos. Então, o que que eles recomendam lá, que dá pra ser usado, é pra cães que ficam sozinhos. Pra viagens de carro, você usar o adaptil. Aí tem um que é em spray e tem um que é um negócio que fica na tomada. Tem pra barulhos e medos. E adoção. Eu acho que o seu caso, cara, o adaptil, ele seria interessante a gente testar. Lembrando, eu tô estudando a parada, isso aqui, tá? Entendendo como é que ele vai funcionar, como é que ele pode funcionar, tá? Como é que ele pode ajudar. E lembrando que eu sou meio... Cara, não é que eu sou contra, eu sou meio reticente com esse tipo de coisa. Porque eu falo, ah, tal, não sei o quê. Mas como o negócio tem uma base científica muito intensa, feito por veterinários, comportamentalistas e tudo mais, a gente precisa começar a abrir a cabeça e começar a acreditar. Diferente do... Caramba, esqueci o nome. Como chama, gente? Aquele negócio que geralmente põe na água do cachorro? Floral. Floral. Diferente do floral. O floral... A base de estudos científicos disso daqui é muito maior do que a gente tem no floral. Floral pode ser até meio empírico, sabe? Tipo, ah, deu certo aqui e tal. Mas... Então, eu acredito que o Adaptil possa te ajudar. Lembrando, ajudar. E eu fui estudar ele pelo seguinte. O Mars, o meu pastor belga de Marinoá, ele não... Ele não... Ele não viaja bem, cara, de carro. Ele passa muito mal. E eu já fiz... Cara, até... Não sei se a Roberta tá por aí. A Roberta Veiga, veterinária. A gente já fez um esquema junto, um trabalho junto. Pra gente levar ele viajar. Pra eu levar ele viajar com medicamento e tal. Cara, ele passa muito mal. E tipo, meu cachorro, velho. Não tem o que fazer. É ele. A Mu vai bem. A Cristal vai bem. A Scully vai bem. Ele vai... Ele passa mal. Ele limita. Ele baba. Ele espuma. Cara, não tem jeito. Tá? E eu acredito muito que isso é uma coisa genética dele. O pai dele é assim também. Passa bem mal. O Anubis. Chega tudo babado, velho. E aí eu já tentei... Tipo, de tudo. A gente já fez treinamento picotado. De entrar no carro, sair do carro. De entrar no carro, ligar o carro. Ficar dentro dele. Ficar dentro com ele no carro. Entrar no carro, ir até a Skinny e voltar. Cara, eu já fiz todos os treinamentos. Fechar a caixa com um pano pra ele não ver. Botar dois cachorros dentro. Uma vez botei ele, a Cristal. Me trouxe pra São Paulo. Cara, ele vomitou. A Cristal pisou. Virou uma zona. E aí eu fui atrás do Adaptil pra ele, pra utilizar no carro. Tchau. 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 Tchau.